Olha pra ela assim ó, putaria e sacanagem da melhor forma que as cachorras gostam Daquele pick, caralho, fala bem baixinho no ouvido dela que como DJ Talibã, zero da Tiradentes, hein O GW, gente bota, nunca fofo sem parar Nunca fofo sem parar Nunca fofo sem parar Eu vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você capar Vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você capar Vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar Sem sentimento, vou colocando, tá coen todas que estão por vir Sem sentimento, vou colocando, vou colocando, tá coen todas que estão por vir Eu vou arrebentar, vou arrebentar, vou arrebentar pra você capar Vou rebentar, vou rebentar, vou rebentar, vamos acabar Vou colocando, tá coim, todas que estão por vir Sem sentimento, vou colocando, vou colocando Tá coim, tá coim, tá coim, todas que estão por vir Tá coim, todas que estão por vir Tá coim, todas que estão por vir Putaria, sacanagem, da melhor forma que as cachorras gostam DJ Talibã, 0-1 da Tiradentes, hein É a nova geração da putaria, a recocorrência 0-1 da Tiradentes 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 Obrigado.